E aí, é isso aí galerinha, sejam muito bem-vindos, tá no ar, o Conexão de Fertite, diretamente aqui do Salvador Feste, é isso aí galerinha, a partir de agora se inscreve no nosso canal e deixa o like aqui no sininho para que se inscreva na notificação, porque a gente vai assistir o melhor momento aqui do Salvador Feste, com a banda Parangolé e aí, a gente se diverte, sabe com quem? É a banda Lapúria, no Conexão de Fertite, roda a nossa vez aí, porque está no ar, Salvador Feste! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda, e que se dane eu quero mais, é que se espalha E aí, é isso aí galerinha, estou de volta, diretamente aqui no Parque de Imposição de Salvador, é galerinha, Salvador Feste tá bombando, e a gente já entra no clima dessa festa com muita alegria, com muita ativação, e eu me chamo Nau, e eu peço a vocês que se inscreve no canal e deixe o like, ative o sininho para receber notificação, e é isso aí, vamos curtir a primeira banda aqui, sabe com quem? Os melhores momentos do Salvador Feste, Parangolé, e logo em seguida, Lapúria! Júlia! Obrigado. 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 É tchau pra quem namora Não sei, mas o coração pro vaginata Eu disse, chega em Salvador É muita azaração, só quem é favela Joga a mão pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima, a torcida do Bahia Quem tá casado, fica em casa, joga a mão pra cima É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Pra quem namora, tchau pra quem namora 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 E diz, abraços, amigos. Abraços, amigos. E diz, ih, fudeu, Lafúria apareceu. Ih, fudeu, Lafúria apareceu. E diz, abraços, amigos. Abraços, amigos. Olha aqui, pega no ombro os amigos, aê. E aí, galerinha. Eu espero que vocês gostem de estar aí, porque arrasaram muito, muito, muito. Arrasou bastante aqui, Parangolé. Deixou aí todo mundo emocionado, todo mundo dançando ao pé da letra. Foi música pra tudo que é gelado. E foi baixa que é tiro também, foi tudo que é gelado. E a gente se divertiu também com Lafúria. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente pelo nosso Instagram, que também está aparecendo aí no monitor do seu vídeo, tá bom? E se inscreva no nosso canal e dê seu like, ativa o sininho para receber a notificação. E a gente vai encerrando por aqui. Salvador Fresh no Conexão de Vê Chiques. Até o próximo vídeo, galera. Se Deus quiser. Até lá. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Ué, a maloca. Ué, a maloca. Ué, a maloca. Um, dois, tira o pé do chão, galera. Tira o pé. Hoje eu vou. Ela vai no chão, ela vai no chão, vai no chão, baby, vai no chão, baby, vai, 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 vai. Isso é o amor. E aí, ei, 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 ei. Ela vai no chão, vai no chão. Na íntegra da minha moda. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Tira o pé do chão, favela Tira o pé, hoje eu vou virar Fala de Assunção, tchau Eita, Assunção Apertado e quente Oi, fake A toalí Qual bairro tá presente hoje aqui? Qual bairro tá presente? Cajazeiras Marechal Quem mais tá aí? Lauro de Freitas São Cristóvão Venha pra Europa Fala coisa no teu ouvido Tira o pé do chão De tarde ela quer Que noite ela tá sentando A noite ela tá sentando Que noite ela tá sentando Eita, Assunção Ela tá sentando Que noite ela tá sentando Chora a viola, chora a viola Eu tenho um prazer imenso em chamar aqui agora Eita, Christian Bell Eita, Christian Bell Cadê o salve do fanfeiro? Canta Oi, fake Ó Eu posso fazer um vídeo aqui agora pro Instagram? Quem segue Christian Bell no Instagram aí? Bota a mão pra cima Bota as duas mãos pra cima É que eu vou gravar um vídeo com o Christian Bell aqui Grava esse vídeo aí Grava esse vídeo aí Bota a mão pra cima e canta Pro lado Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Quero ouvir vocês Ó Oi, fake Ó Vem a praia, Europa Fala coisa no teu ouvido Tira o pé Fala coisa no teu ouvido A noite ela tá sentando 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 Mais barulho pra Christian Bell Quem não quer saber de porra de ex Bota as duas mãos pra cima aí, por favor Canta comigo, ó Ex é ex Passado é passado E quem não gostou Ex é ex Passado é passado E quem não gostou Olha o barulhinho do amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai É um pocket A noite ela tá sentando Choteiro não trai Choteiro não trai Choteiro não trai Choteiro não trai Ex é ex Passado é passado E quem não gostou Ex é ex Passado é passado E quem não gostou Olha o barulhinho Empina o aberto Empina o aberto Chega o momento Vai, 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 vai É um pocket Quem sabe canta assim, ó Aí, eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei Vou ter uma bala boa, bala que bate a onda A voz do povo, a voz de Deus, quero ouvir Sente, sente, sente A conexão Sente, sente, sente